E aí galera, antes de começar o vídeo, eu quero que você aperte em gostei, se inscreva no canal e aperte no sininho. Isso contribui para a melhor divulgação do canal, certo? Muito obrigado e vamos lá para o vídeo, sem enrolação. E aí galera, para você que quer saber um dos melhores alto-falantes que está no mercado nesse momento, eu vou dar uma dica aqui para você de cada alto-falante, eu já usei um pouco de cada e eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas, por a minha experiência, em alto-falantes, eu usei Eros, Amir Vulcano, já vi vários aí e hoje eu vou dar a dica aqui para vocês, qual está sendo o melhor alto-falante para você usar no seu projeto, vamos aqui o primeiro, o Eros, o Eros é respeitado, é um ídolo, alto-falante que... Agrade a todos, né? A qualidade dele, gente, é porque você aplica pouca potência, né? E ele consegue dar o máximo dele, e aguenta pancada, viu gente, aguenta pancada. Eu já tive o de 15 aí, esse amarelinho que você está vendo aí na tela aí, o alto-falante é bom, eu acho, eu acho que no tempo que eu usei ele, ele usava na caixa errada, né? A letra de trás estava errada, mas ele é absurdo, é uma batida seca, né? Não tem aquele cheio, mas tem a agressividade, né? Não, mas ele tem a agressividade, é um alto-falante, um dos melhores aí do mercado aí, todo mundo, se você falar mal daí, você leva uma pisa, assim. Negativa, né? Negativa! 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 A verdade é essa, ele é bom, ele toca tudo, gente, principalmente é usado muito aqui no Nordeste, é porque ele tem a pancada, pancada seca, né? Que pega o pedal, ele não pega muito contra baixo, né? Ele pega mais aqui, tuc-tuc, tuc-tuc, aquela pancada seca da bateria, e ele é muito usado aqui no Nordeste por isso, porque ele aguenta pancada e agrada muito, né? E quanto mais você dá o volume, mais ele, ele vai com força, né? É alto-falante perfeito, eu usava o de 15, né? Muita gente fala que é bom, você fala que é ruim, mas você usando ele na caixa certa, com a alimentação certa, é um alto-falante maravilhoso. Dizem que ele rasga muita borda, né? Eu tive essa experiência, rasgou a borda do meu, de 15, mas também apliquei muita potência nele. Ele foi feito para você aplicar pouca potência nele, né? Para ele dar o máximo. E você aplica muita potência, você aplica energia, né? Não é nem potência, gente. É aplicar energia demais, ele pode dar um problema, certo? Tudo alto-falante é assim. Eu acho que eu apliquei potência demais, né? Porque eu estava competindo aí com outro som, e nesse dia a borda rasgou, certo? Aí nesse dia eu troquei ele, eu troquei por outro alto-falante, que eu vou explicar para vocês aí no vídeo, certo? O Eros, concluindo aqui, o Eros é um dos melhores alto-falantes, é sem comparação, gente. Eros, bate de frente, viu? Para você que gosta de rachar aí, não tem alto-falante, como é que eu falo? É o segundo aqui da lista aqui, gente. É o Vulcano. O Vulcano também, hein? Alto-falante gostoso para você ouvir. Aquela pancada de subão, certo? Uma pancada linda, linda, linda. Um subão que dá inveja, certo? Você sente nos peitos ele. Ele é uma pancada gostosa. Não é aquela pancada seca, é uma pancada aveludada, como se diz aí. Você que conhece de som, você percebe que é um alto-falante maravilhoso. Uma pancada linda. É outro também, que se você falar mal aí, você leva três pisa. Alto-falante maravilhoso. Esse alto-falante é importado, certo? Ele não é feito aqui no Brasil. A desvantagem dele, que o pessoal fala, é a cor do alho, né? Eu tinha um... Eu acho ele também muito fino, a cor do alho. Eu tinha um tornado, ele soltou a cor do alho. Eu tive que botar outra mais grossa, certo? Mas tirando isso, é um alto-falante maravilhoso aí, do mercado aí. Eu só não botei no meu projeto, porque não deu certo botar, né? Tô usando outro alto-falante. Mas é um alto-falante aí, muita gente aí não usou, porque dizem que ele... Que a pancada dele não vai longe, né? É mais aquele só no ambiente. Eu discordo disso. É um alto-falante que, dependendo da caixa que você usar, sempre é a caixa, gente. Você tem que se preocupar primeiro com a caixa, e depois com o alto-falante, certo? Você não deve fazer uma caixa aí de qualquer jeito, certo? Você tem que fazer projetada mesmo para aquele alto-falante. O lado do projeto está aí responsável, e você consegue o melhor. Não pegue a caixa dos outros, aquelas que é refeita lá. Só se você souber que o seu alto-falante é bom. E uma dica aqui para vocês, quando você for fazer uma caixa, se tiver dois alto-falantes e você fazer só um projeto de uma, né? Já dá eu. Você tem que fazer para um alto-falante. Hoje está sendo muito usada aí a caixa trio, certo? Se você for fazer um som só com uma caixa, caça um projetista que faça só para um alto-falante. Não use de dois alto-falantes, ou mais. Porque a letragem é diferente, certo? É acoplamento chamado. Você pode usar os alto-falantes uma coisa, e a caixa para um alto-falante já é outra, certo? Fica a dica aí. Eu fiz esse erro e deu merda, cara. Você parece burro! Deu muita merda aí. Fica a dica aí, o Vulcano também é maravilhoso. Eu usaria no meu projeto, com certeza o alto-falante é maravilhoso. Vamos para o próximo aqui. O Rádio Power, né? O Rádio Power é maravilhoso também. Já ouvi ele... Eu vi uma caixa trio aqui na minha cidade aqui. Nossa! Um grave enorme, enorme, cheião. Ele é um grave que atende todas as expectativas, certo? Ele parece muito com o Vulcano. A pancada dele é cheia, né? Linda, linda, linda. Eu gostei demais. Eu vi um de 18. Mostra, era uma pancada enorme. Pessoalmente, eu nunca vi ele de perto. Eu ouvi só pancada que eu não podia encostar no sonho. O sonho de outra pessoa. Mas eu senti a pancada dele. Ele é um alto-falante perfeito. Que pena, né? Que pouca gente usa, né? Pouca gente usa ele. Eu usei essa marca aí no médio, certo? E é uma marca que me agrada muito. Usai o médio de 10. É uma marca aí que me agrada muito. As carretas só usam esse rapaz, porque é bom. Ele é bom de 15. É uma pancada cheia aqui. A vela udada mesmo. Vamos aqui pro outro aqui. Esse aqui, gente. É o que eu uso o Snake hoje. O Snake veio aí pra arrebentar também. Muito bom. Esse bass aí é a pancada mais aveludada, né? Ele parece muito pra um vulcão. Só que ele tem ataque, né? Eu usei numa caixa de Nicolás. Nicolás Caixas, certo? E eu tô falando que me agradou demais. Essas cordas da olhada dele aqui é muito grossa, certo? Ela não anda quebrando. Não anda quebrando assim. A borda também é muito boa. Esse alto-falante aí no mercado. Tá começando agora. Mas tá prometendo um monte, viu? Eu uso ele aí já acho que até uns 4 meses que eu tô usando ele aí. Cada vez eu me surpreendo mais. A batida dele que é massa demais. Gostei demais. Esse é o alto-falante que eu comprei. A foto dele, né? O alto-falante que me agradou muito, certo? Se você tá em dúvida de comprar o Snake aí, não tenha mais. Porque é alto-falante bom. Bom mesmo. Tem ataque, tem subir. Vai agradar demais. Ele é um mistão, né? No caso. E tem um impacto. Impact, né? Dizem que é bom também. Mas eu gostei mais dessa. Eu gosto da pancada mais veludada, né? Aquela pancada cheia. E o respeitado aí que tá sendo mais falado, né? Eu comprei esse rapaz. Só que eu acho ele feio, né? Mas em questão de qualidade. Meu amigo, ele veio pra arrebentar, viu gente? O Triton. O Triton aí veio pra arrebentar a boca do balão. Muita gente tá usando ele aí. Inclusive o estranho, né? Fez a propaganda enorme dele aí. E está dando certo. Eu tenho certeza que o Thiago não vai usar coisa ruim, né? Coisa ruim ele fala na hora. Eu acho que não patrocina. Ele vai patrocinar alguma coisa. Mas ele procurou o melhor. E esse alto-falante é perfeito. Eu vi esse alto-falante. Dois alto-falantes no Corolla. Certo? Não foi no carnaval. Gente, é uma pancada. Cheia. Tem ataque. Me surpreendeu demais. Claro que muita alimentação, né? Nesse Corolla, eu acho que tinha três baterias de 150. Você não tem ideia do que esse rapaz batia. No céu. Eu gravei só que no celular não ficou muito bom, né? Mas você sentiu no peito. O som estava mais ou menos em 100 metros. E você dava pra ver a pancada do grave, gente. É enorme. Um alto-falante aí que tá perfeito. E fica a dica aí. Uma dica pra vocês. Vocês caçam o melhor do falando que ele agrada a vocês. Não é mais forte. Eu tenho um snake aí, ele é 2.000 ms. A gente pensa que vai encobrir os outros. Não. Não é isso. Você tem que agradar seu gosto. Se você gosta de pancada mais seca, você quer racha, caçoeiros. O Eros também é bom. Se você quer uma pancada mais eclética, vá pra outras marcas, certo, gente? Fica a dica pra você. Não existe alto-falante melhor. Não existe mais potência. Cada um vai agradar o seu gosto, certo? Não fica sendo o melhor. Caçoeiros alto-falantes que agradam pra você o seu gosto. Fica a dica aí pra você. E se você gostou do vídeo, comenta aí qual você vai usar do seu projeto, certo? Fique com Deus. E muito obrigado por ver esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho